O assessor especial dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry, esteve no Brasil nesta segunda-feira. Kerry participou de reunião no Palácio do Itamaraty, em Brasília, com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O grupo debateu ações de combate ao desmatamento e a participação dos Estados Unidos no fundo Amazônia. A questão, claro, principal é o combate à mudança climática. Abordamos desmatamento, descarbonização, transição energética, possibilidades de parceria em várias áreas. Ficou claro que o fundo da Amazônia já foi ativado, já abriu os primeiros projetos. O próprio governo, se quiser participar, tem que disputar também os projetos. Eles estão desmatando mesmo no período chuvoso. É uma espécie de revanche às ações que já estão sendo tomadas na ponta. E vamos continuar trabalhando. Esse é o nosso objetivo. Os dados são transparentes, as pessoas têm acesso aos dados em tempo real, exatamente para que a gente possa atuar de acordo com a gravidade do problema. Obrigado. Obrigado.